Acharam muito o Zú, é pericosa essa gente, só não era favelado, era o Zú, desanudado, aquele menino aí traou que até era favorável, defensor da família que na igreja saindo, dizem que o que a gente extermina, o Mano viu, era bem livre, isso diz cristão, então cuidado Jesus! Oi? Mas caralho, ele vai estar no meio preto aí, depois dessa nuca em preta. A finalizar é o melhor né mano? Aqui era depois do pé o 2, né? É, o 2 próprio. Mas esse aqui é toda a vida já cara, é lindo já. Mas aqui tem consciência, sabe a mão dos extreminhos da reforma da Previdência, 40 milhões pra cada deputado. Aqui a turma não disse que nós tiramos de elevado, eu avisei né querendo devagar de esperto, mas até a turma não tem que torcer pra dar certo. Não é parcelado, eu parço bem a pista, é lamentável um Brasil do governante racista, eu lá não levo, eu parqueço alguém a perecílio. Eu tento atiros, ele se cala, é solidário e gentil. Paduca o louco, vamos falar de paz, diz que a ditadura matou, Então, só para o banismo de deputado, Bom dia para o banismo Юции Brad, olha, vamos lá para o banismo de deputado, éластita que você tem que torcer precisa apenas se detectar Obrigado.